Luizinho da Bacia Foi cansado de tudo pouco Foi o roubo dos governistas Cena por cena, nós por nós Toda uma cara na pista Caros barros de terrorista Tipo estilo faroeste Residência da Luiz Alves Só na Noroeste Todo mundo armado Todo mundo armado Os mano, as mina Na cena do assalto Todo mundo armado Todo mundo armado Os mano, as mina Na cena do assalto Todo mundo armado Todas quebradas Fazer parte desse arrebento Vem de ponto de Da nova cintri e o São Bento Foi sem mim Sempre correndo Neguinho, assim que é E lá tem uma sabuó Tá difícil com o pé Não tem pano nem pra mulher Sem massagem nos mané É tiro pra caralho Lá do marabé É o som do proibidão Sem neurose deita no chão É simulação de assalto Você fica a pegar no chão Todo mundo armado Todo mundo armado Os mano, as mina Na cena do assalto Todo mundo armado Todo mundo armado Os mano, as mina Na cena do assalto Foi um bonde do caldeirão Um bonde da Alemô Mercado e a bacia Racha de metralhadora Arrapado, BNH, pouca farinha Canal 6, Vila São Jorge Morro TK Areia branca de G10 Estangue seco, Morro do Inel O Jardim São Manuel Mini, Uzi, Daí, Capela Diviné e Avidéu Última ponte, meia 3 O fiel do 5, 2 Na contenção tá fortemente De 7, 6, 2 Todo mundo armado Todo mundo armado Os mano, as mina Na cena do assalto Todo mundo armado Todo mundo armado Os mano, as mina Na cena do assalto Foi um bonde do acenal Volta a área continental Começo no meio Fundar a favela Marra e tarde para a fala Rio, Bel, Guarentenário Sete, Mússia, o Rá da Lama Sambaia e o Cacheta Todinho de lança-chama MCT que amargar Parque Vintaro, Iguaçu Vila, Fátima, J.Cube Tá de ouro mexendo Com a nossa autoestima Pisou no nosso carro Segura a sequência Agora Todo mundo armado Todo mundo armado Todo mundo armado Os mano, as mina Na cena do assalto Todo mundo armado Todo mundo armado Os mano, as mina Na cena do assalto E aí, Luizinho Tô sabendo que você é da bacia Mas tá chutando o balde, hein, cachorro Não tô te entendendo Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau